A natureza é realmente linda, não é? A gente agora tem novamente os nossos Teresinossauros no nosso pântano. Depois de algum tempo eles estavam... E tá tendo várias batalhas, atrapalharam aqui a minha intro! Poxa, altas batalhas acontecendo aqui! Dessa vez aqui a gente tem um Penta lutando contra o Alossauro. E é o Light ou o Dark? Eu acho que é o Dark isso aqui. É o Dark. E eliminou ali. Pronto, acabou. E também eu vi que a gente tinha uma batalha, na verdade uma caçada, aqui do Boros contra um Stigmoloc. Coitado, velho, do Stigmoloc. E o Dark simplesmente caçou aqui, lutou contra o Penta e foi embora. Deixou ali a carcaça. Sério, atrapalharam toda a minha intro pra isso. Chegou aqui voando a toda velocidade o Pteira, não sei o que ele veio fazer. Talvez ele vá tentar pegar ali um pedacinho da carcaça, pode ser. E ó os dois dormindo aqui. Ah, que belezura. E bom, o que eu estava falando até ser interrompido, é que finalmente os três dinossauros estão de volta aqui no Pântano depois que o Espinossauro saiu do seu território e agora expulsou os Dreadnoughts. E ele tá passeando aqui, ó, bonitinho. Tá junto com o Pteira ali, ó. E claro, antes que eu me esqueça, nós temos aqui a pedidos de vocês, Euplocéfalos e também três Dimetrodonts. Muito obrigado aí aos dois pedidos. O nome do nosso Dime vai ser Dino Croc e do Euplocéfalos vai ser Bruto, o nome do líder. O nome é Bruto. Caraca, saindo só na maldade. Muita belezura. Temos aí uns Dimetrodonts que não são dinossauros, mas estão integrando aí ao nosso Vale, ao nosso Safari. Tá chegando mais e o Bruto vai ser... Na verdade não é Bruto, é Dino Croc. Vai ser aqui esse do meio. Tá saindo mais três ali. Temos seis agora. E deste outro lado nós temos, né, os nossos Euplocéfalos saindo aí. E aí sim o nome de Bruto. Vamos pegar aqui o Meliante. Vão tá saindo três aqui. E o Bolota tá brigando com o Dark. Ih, rapaz. Bolota versus Dark. O Dark que acabou de sair de uma batalha, mas tá com 100%. Será que o Bolota vai sobreviver? Bolota eliminado. Caraca, e a gente nem viu a batalha direito. E o Dark simplesmente está com 100% de saúde depois de eliminar dois dinossauros. Nossa, eu vou colocar o nome desse aqui de Bruto. Pera aí. Pronto. Bruto. E ele correndo de lado ali, ó. Do Gigantossauro. Correu pra lá. E o Giga já deu um gritinho ali. Será que vai caçar? Espero que não. Tem várias carcaças daqui. Já perdemos três dinossauros só nesse começo. Caraca. Sério, tá sinistro aqui o Safari. Cheio de batalhas. Também, né? Olha a quantidade de dinossauro que tá aqui. Não é à toa que vai encher de batalha, né? Claro. Ah, eu não acredito que agora o Bruto e o Boros estão brigando. Vamos ver. Foi aqui, ó. Caraca, perdemos o Bruto. Nossa, já. A gente já perdeu o Bruto. Bruto não durou nada contra o Boros. Também, né? O Boros. Os herbívoros estão tudo falecendo. Caraca, não tá durando ninguém. E o Bruto mal entrou e já se foi. E aqui o nosso Dreadnoros tá com pouca vida, mas ele não foi atacado aparentemente. Ele tá com 27 agora. Pelo menos o conforto aqui tá 100%, que é uma coisa muito boa. Ele tá indo pra cá. O Espino tá aqui de boaça. Esse Espino é da passa. Até agora não atacou ninguém. Só tomou território, mas sem violência. E o outro Dreadnoros tá aqui, indo pro pântano mais adentro ainda. Vamos ver. Tá aqui pra cima o Stere. Então aqui, ó. Olha o Stere aqui. Tá se coçando ali, provavelmente, né? É as pulgas. Nós temos o outro que tá deitado. E vamos ver. Ah, esqueci de avisar, mas... Olha como é que tá já o deserto. Avançando cada vez mais, já que a gente está sem chuva. E o Light tá aqui dormindo, descansando, junto de um Galimimus que tá tomando água. Vamos ver como é que tá aqui. Ih, rapaz. Vai ter luta aqui? Ah, quero ver. Quero ver peitar o blindado. Quero só ver. Ó o blindado, balançando o rabo ali na cara do Giga. E o Giga cheirando ainda. O que que tá acontecendo aqui, velho? Que que é isso? Mal educado. O que que tá fazendo aí, rapaz? E ó, o Giga, em vez de comer a carcaça, veio se alimentar aqui no alimentador. Tem uma carcaça aqui. E ainda por cima, já se alimentaram das outras? Já. Só ficou ali do bruto. Caraca, o bruto não durou nada, coitado. Tá, chegou aqui os piteiras. Tão só pescando aqui tranquilamente. E o blindado, eles não vão, não vão, né, pra cima dele. Blindado, eles sabem que é difícil. Violento. Protegendo ali a sua manada. Ó, já correram aqui pra baixo até. Me tá encarando, ó. Olha. Olha essa cena, galera. Olha essa cena. Enquanto o Giga tá ali se limpando, basicamente tá se armando. O blindado não tá nem aí. Fica encarando, bota moral e bota pra correr ainda. E os que tem dois gigalotossauros. Não se intimida, ô menino. Olha, ó, dando grito. Caraca, galera. O cara é brabo, né? Quando o cara é brabo e se garante, ele é brabo e se garante. Ó, tá voando ali. O que que tá gritando aqui, velho? O que que ele quer? Tá só voando. Eu acho que tá na hora de tacar um terror nesses piteiras. De repente a gente traz um Quetzal aí. Tá voando aqui no meio das árvores. Ó, que interessante. Bem legal. Será que ele tá procurando alguma carcaça? Ou de repente algum cobo-sagnatus pra ele caçar? Eu acho que ele já se cansou de peixe, né? Tá procurando adrenalina. Olha só, o Light acabou de caçar um Dimetrodon. Do nada aqui eu achei a carcaça. Ele tá se alimentando aqui, ó. E os outros tão procurando um laguinho pra ficar. O problema é que os lagos aqui tão tudo cheio de carnívoros. Se bem que aqui, ó... Ah, tem um Carnotauro aqui. O Carnotauro chegou gritando ali pro coitado Dimetrodon. Ó, que é isso? Tá protegendo. Olha que bonitinho. Tá protegendo aqui o Dimetrodon. Ah, galera, viu? Não é só violência aqui no nosso safari. É também amizade. É carinho, cuidado. E eu aposto que daqui 10 segundos provavelmente ele vai tá caído ali falecido, né? O cara não vai ter caçado. Agora eu não sei porquê, mas os Teresinossauros acabaram de descer aqui pro território do Espino. E o Espino não gostou nada. Tá só observando aqui eles. Por que que os caras saíram do pântano de novo? Não tem ninguém lá agora. Só os Dimetrodon, mas não é por causa dos Dimetrodons. Eu não sei. E o Espino tá indo pra cima, ó. Mas o Espino aparentemente ele é paz e amor. Não atacou ali os Sauropods. Só saiu do território, né? Não quis violência. Vamos ver. Ó, vai deitar de novo. O cara ali caminhou 2 metros e deitou. Beleza. Ó, os Penta tão procurando folha. Porque tá bem baixa aqui aparentemente. Até porque é deserto, né? Óbvio. Vai tá baixa mesmo. Mas a massiva galera tá aqui em cima. Ó, tem alguns que tão andando pra cá. Tá aqui o Estego se aproximando do blindado. É onde ele tem mais segurança, né? Claro. E aqui nós temos o Dark que tá passeando. Tá procurando alguma coisa pra fazer, né? Claro. Observando uma coisa bem interessante. Mas é que do nada o Giga dá umas corridinhas. Vocês viram já? Ele fez isso lá com blindado. Ele dá uma corrida. Do nada ele para. E aí ele continua andando. Eu acho que esse Giga aqui tá com probleminha. Não sei. Ou ele tá, né? Treinando as pernas pra lutar depois. Sei lá. Ou correr. Tem uma velocidade a mais também. Pra poder caçar. É possível galera. É possível. Ok. Nós temos aqui uma mega floresta. A qual tá sendo utilizada. Interessante. Tá. Nós temos aqui o Dimetrodon. Aqui o touro não fez nada até agora. Só tá dormindo. É que aqui é basicamente paraíso pra ele. Como eu já falei. E nós temos o Dark versus o Light. Ó só a luta de Alossauros. Alossauros? Uma batalha aqui. Vamos ver. Como é que ele tá? Tá com 100%. Nossa. O Dark é tão forte assim. Ah não. É o Light. É. O Light é tão forte assim, né? Deixou com 77. O Dark que já caçou vários herbívoros. E não tomou dano. E aqui tomou pro Light. Pra vocês verem a potência do menino. Será que vai ter revanche? Tá voltando ali, ó. Ou foi... Ah, eu acho que foi luta pela liderança. Eu não vi direito, mas eu acho que era. Já fizeram amizade de novo, ó. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão. Foi o episódio mais tranquilo, né? Embora a gente tenha bastante bat... É, pelo que parece, eu acho que é só amizade, ó. Passou pra lá até. E o outro se levantou aqui, mas ainda tá na liderança. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e divertido. O que foi isso? O que foi isso, velho? Pegou ali velocidade? E eu espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueça aí de principalmente acessar os links que estão na descrição. E no tópico fixo, ao qual a gente tem a loja. E também o seja membro pra aparecer aqui os pedidos de vocês mais facilmente. É só você entrar aí pra ser membro oficial. E você vai ganhar diversos emoticons para também usar. E assim ser o membro do canal Russell Player. Ah, e eu só quero agradecer aos membros oficiais. Muito obrigado. Tá aparecendo aí na tela. Valeu mesmo. Até mais e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho